Música Realizado no dia 3 de abril no projeto de assentamento São Pedro, em Paranaíta, Mato Grosso, o encontro sobre regularização ambiental reuniu centenas de famílias de 21 comunidades rurais do assentamento. O objetivo do encontro foi discutir o cenário atual e encaminhar ações conjuntas para os avanços necessários à regularização ambiental deste assentamento. O que motivou esse encontro sobre regularização ambiental aqui no assentamento São Pedro, em Paranaíta, é justamente trazer a informação sobre regularização ambiental de assentamentos para quem está mais interessado em saber dela, que é o próprio produtor rural. Música Em uma parceria da Cooperativa Mista de Agricultores do Assentamento São Pedro, Comasp e Instituto Centro de Vida e ICV, com o apoio da Prefeitura Municipal de Paranaíta, Associações Comunitárias do Assentamento e Parceiros, o encontro contou com a presença de representantes do IBAMA, SEMA e INCRA, que abordaram a situação do Cadastro Ambiental Rural, CAR, a recuperação das áreas degradadas, embargos ambientais e outros assuntos relacionados. Em um evento como esse, a gente pode trazer uma informação direta, sem intermediários, a gente falando diretamente com eles, trazendo a informação e uma informação atualizada, o que é principal. Às vezes eles têm a informação, mas a informação está em constante mudança, e é uma oportunidade de a gente trazer uma informação de qualidade e atualizada para eles. É interesse do IBAMA que os assentamentos e os lotes de assentamentos estejam regulares do ponto de vista ambiental, para que os assentados também tenham mais segurança de desenvolver suas atividades produtivas. Uma das boas notícias que trouxemos foi o entendimento e o cumprimento de uma notificação recomendatória do Ministério Público Federal sobre o entendimento dos assentamentos, que não são grandes propriedades, e sim que são pequenos lotes, pequenos parceleiros que estão aqui inseridos dentro do projeto de reforma agrária. O Observatório do Código Florestal, iniciativa de mais de 20 organizações da sociedade civil que acompanham a implementação do Código Florestal, apoiou o encontro e trouxe informações atualizadas sobre a legislação ambiental no contexto dos assentamentos. A questão dos assentamentos de reforma agrária, ela é mais complexa, tem ainda uma discussão de quem será o cadastrado, de se esse cadastro vai ser feito lote por lote, quem é a responsabilidade por realizar esse cadastro, ou se esse cadastro vai ser feito por perímetro, perímetro inteiro do assentamento. Então tem uma série de discussões que ainda não foram finalizadas e que a gente precisa levantar e trazer os órgãos para a discussão, para que a gente chegue a um consenso sobre como é que a lei vai ser aplicada e como é que vai ser feita essa condução, inclusive dos programas de regularização ambiental, assinatura de termos de compromisso, como é que a gente vai começar essa implementação nesses assentamentos de reforma agrária. Com a perspectiva de um futuro melhor, os agricultores sabem de sua responsabilidade com o meio ambiente. Muita gente só pensa no título, né? Mas eu acho que nós, como cidadão brasileiro, a gente tem que pensar no nosso ecossistema e que nós dependemos da água, nós temos que ser responsáveis, né? A gente sempre puxa a sardinha para o nosso lado, é claro, como eu mencionei ali, porque nós temos muito mato no nosso sítio e não poder desmatar mais, né? Eu tenho uma netinha que vai completar um ano agora sábado e a gente pensa nela. Eu também fico esclarecido o que eu tenho que fazer, qual é o meu dever, qual é o meu compromisso. Em meio a muitas dúvidas e questionamentos por parte dos agricultores, o objetivo do evento foi alcançado. Hoje, saindo aqui, de forma mais clara para o produtor rural, como que encontra o processo de regularização ambiental do seu lote, né? Do seu assentamento, o que os órgãos estão fazendo, né? E o que os projetos e parcerias que estão trabalhando aqui no assentamento podem colaborar, né? Para que o assentamento se regularize ambientalmente e possa, sim, trilhar aí uma trajetória de produção sustentável e de melhor qualidade de vida para as pessoas que aqui moram.